O que é que eu vou fazer hoje? Aqui eu vou fazer no brigadeiro O que vai no brigadeiro? Quais são os ingredientes? Primeiro Dente condensado O que mais? Dente condensado Primeiro Cacau em pó Cacau late Três colheres Desmedidas Cacau late Um Dois Três Siga Cadê a manteiga? Próximo passo Misturar tudo junto Certo Ele só está bom Quando você passa E vê o fundo da panela E aí E aí o granulado é daqui agora vamos enrolar os brigadeiros o granulado é daqui Tá bom ou não? Muito bom, muito gostoso Eu agradeço para ter compartilhado o meu brigadeiro Espero que vocês gostem também desse brigadeiro e eu vou começar a dividir esses brigadeiros para cada um da minha família